Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais aventuras da H111 Dessa vez eu entrei no servidor Another Day em busca de treta Vamos ver no que vai dar Espero que vocês gostem E aí Luiz, dá um alô pra galera aí Oi, e aí pessoal? Beleza, vamo lá, vamo pra cidade, vamo descendo aqui Eu acabei encontrando o Luiz, cara, que é um... Bora, bora Encontrei o Luiz, que é um BR, achei que era gringo A gente tava atrás de um jogador chamado Pikachu Que tava de vermelho Vamos ver se a gente acha Pikachu aqui Ei Tomp, vamos lá E tem um gringo junto aqui também Vamo pra cidade aqui e ver o que a gente consegue achar, galera Entrei agora a noite Servidor Another Day Lotado de player Não tão lotado quanto a Abomination que eu costumo entrar Mas tá lotado de player E... vamo indo pra cidade aqui Vamo pra... É melhor a gente ir pra zona industrial, né? Zona residencial, né? Pra achar arma, né? Então vamo pra lá Vamo pra zona residencial Que geralmente lá tem mais arma E galera, eu queria agradecer a todo mundo Acho que a câmera tá fora do foco Não, tá legal Eu queria agradecer a todo mundo que tá participando do canal Queria mandar um abraço pra todo mundo que tá inscrito Vocês são fodas, eu amo vocês Juntos a gente tá fazendo o canal crescer E galera, eu queria mandar um salve enquanto eu vou pra zona residencial Mandar um salve... Tirou o sapato? Tirou o sapato? Tirou o sapato? Tirou o sapato pra não fazer barulho Pra não fazer barulho Pra chegar pro traço Pra que ele... Mandou fincar Tá funcionando isso agora? Esse negócio do sapato, é? Do barulho? Sim... Tá sim Ah é? Então vou tirar o meu Se eu não... Se eu não... Se eu não gano... É... O barulho muda, né? Fica mais silencioso É verdade, eu não tinha reparado isso Parece... Parece que o sapato branco ele corre mais, né? Porque acaba mais rápido Ah, tem isso também? Tem, tem sim Não sabia disso não Vai ser uma novidade Bom, aqui... Aqui não tem nada Essa casa já foi abaixo de colhada E aí galera, eu queria mandar um salve pro Felipe Rodrigues Mandar um salve especial pra galera do Tribunal dos Gringues O Diego Luiz Luiz Felipe Luiz Felipe Pisc Marluz... Minha letra, cara, é foda Eu não consigo entender minha letra Não escrevam mal, cara Não fujam da aula de português da escola Marluz Rairon Almeida Florentino Guilherme Prats Natan Ferreira Hugo de Pado Gabriel de Freitas Marcelo Henrique Leandro de Chava E especialmente pro Matheus Cordeiro Um forte abraço pra vocês E o salve continua Diego Cruz Metrólica Gamer Não é Metallica Mas é TRÓLICA É... E-Tecnos Lucas Claudino Eduardo Triches Leonardo Machado Jair Olinto Mister Dark Sacrament Pedro Most Nessa casa não tem nada Deixa eu continuar aqui Deixa eu só ver se não tem nenhum item Pra não ficar parado dando mole aqui E o salve continua Galera, eu quero treta Eu não quero ficar de... Dispulsivo de Arc Flash Eu vou pra cima Cadê vocês cara? Cadê... Cadê o BR velho? BR Sumiu Fudeu Continuando o salve para Um salve para todos vocês Vocês são fodas Muito obrigado por assistir o canal Estarem inscritos Compartilharem Curtirem os vídeos Vamos fazer esse canal crescer Junto de vocês galera Eu quero fazer uma... Opa! Eu quero fazer uma... Uma live com vocês E... Só que eu não sei se minha internet É boa o suficiente pra isso Quer dizer, eu tenho 30 MB de download Mais 2 de upload Eu não sei se no YouTube Fica legal Já me falaram que no Twitch Tem como você Fazer uma opção de... De... De configurar 1600 Alguma coisa do tipo E aí fica... Fica legal a... A... Peraí É o BR ali? BR? Luiz? É o gringo É o gringo E... E no YouTube eu não sei se fica... Como é que fica Entendeu? Eu tenho um monitor só também Então assim... Eu poderia fazer a live Mas não conseguiria ler os comentários Foda cara Tinha que ter um computador Tinha que ter tudo Mas... Mas tudo bem Vamos ver o que a gente já tem né Tá bom demais Vamos seguindo por aqui Que de repente a gente consegue chegar no bombeiro Luiz Ah... Eu quase morri Deu uma lagada dos infernos aqui cara Putz... Eu vi que você não tinha respondido Eu pensei que você tinha logado Alguma coisa do tipo Não, não... Deu uma lagada Da eu tive que me esconder pra... Me curar Caramba Eu achei uma munição de 12 Opa Tem outra munição aí Pega aí Vê que que é É... 308 É pra Sniper Ah boa boa Sniper sempre bom Tu tem Sniper aí? Pô... Pior que não tem não cara Tomo uma camisa aqui pra você cara Você tá muito pelado aí Nesse frio Pior né Uma dama com frio Uma dama com frio velho Que isso Mas pera aí Você é a mulher Estrada Alerta de Traveco 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 Opa Caralho os zumbis estão fodidos aqui hein cara Pera aí Vamos matar esse putz Trompe 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 O gringo aqui parece gente fina né Não fala nada mas é gente fina Tá acompanhando... Tá me acompanhando desde lá de trás Desde a hora que eu nasci Eu nasci perto de Pleasant Valley Na hora que eu dei respawn no servidor E... Encontrei uma galerinha lá E ele foi o único que ficou comigo Porra zumbi Você não é meu amigo Você não é meu amigo zumbi E aí cara A gente tem que se armar aqui Luiz Temos que se armar Temos que nos armar Opa Tem negócio de bunny só aqui em cima Se quiser tá Oi? Oi Dama é meu char tá Ah tá Porra que susto cara Não não Agora que eu me liguei né cara Ó tem munição aqui de 9 mil Ai meu Deus Eu já ia falar Porra tudo bem Tu é brasileiro Mas poderia se guardar na categoria Gringuei Sem problema nenhum Sem preconceitos Pô peguei munição aqui também cara Agora você tem que achar arma Tem um óculos aqui Tem um óculos aqui Mas eu tô com um Night Fishing É bem difícil né cara É cara Mas vamo pra cidade De repente no bombeiro A gente acha alguma coisa Ah lá sempre tem Beleza Porra zumbi safado Porra tem zumbi pra caramba aqui galera Zumbi pra caramba O que que tem de luxo aqui de bom? Nada vamo Let's go Tem que falar vambora let's go Pro gringo entender E aqui cara No servidor abomination ali Aqui tem muito mais treta Eu acho Assim Depois que deu o wipe anterior O servidor do Another Day Ele ficava sempre em primeiro Antes do wipe Agora ele deu uma caída E o abomination ficou na frente E tá seguindo Em primeiro lugar Sempre né O Battle Royale é o primeiro Se não me engano Mas esse Ali Há um player ali Hey Hello Hello man Friendly Hey Hey Oh hello man Hello Hello Hey Hey Quem é você? Qual o seu nome? Bimish Bimish Bsexual Ok mano Você é friendly? Sim Eu sou friendly Ok Can you prove that you are friendly? To my friend? Can you prove that you are friendly? Can you prove that you are friendly? None of them have jobs I'm not gonna shoot any of them No I'm not gonna kill you man I just want to prove that you are friendly So you can join our group Can you please press F2 How do you? Hey man You are my prisoner now Thank you Hey man Come here Stop stop I'm not gonna kill you Don't kill him Don't kill him Come here man I just wanna talk I just wanna talk Just precaution Precaution Ok So Bimish Do you wanna Do you wanna be our slave Or do you wanna be our friend? I'll be your friends Ok man Can I please come here? Can I please have your sniper? Can I please have your sniper? I can drop it You can't help me so I can drop it No man I can trust you Only with the handcuffs Can you please give me your hand Hey let me drop it Oh, eu não acredito em você, eu não acredito em você. Ei, Tommy, Tommy, come aqui, come aqui, Tommy, come aqui, come aqui, come aqui, bro, aqui, 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 behind you, behind, come to the street. I have a friend, I have a, where are you from, Bemish? Morse is dying, from America. America, nice, I love hamburgers. Tommy, where the fuck are you, Tommy, come here. I have another American, you're American too, right? No, I'm not. Where are you from? Canada. Canada, do you like Americans? I mean, they can be arrogant, but some of them are, right? So, Tommy, you can do whatever you want to be, Bemish, okay? It's your choice, man. It's Canada against United States, it's your choice. You do whatever you want. Do you want to set him free or kill him? I'd rather not get shot. Oh, Tommy, get him, Tommy, get him, Tommy, get him, Tommy, get him. Don't run, man. Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse gringo? Hey, Bemish, don't run, Bemish. É o segundo prisioneiro que eu faço. Bemish, come here, man. I don't want to kill you. Okay, stop, stop, man. Let's get inside the house, get inside the house. I don't want the guy to kill you. Fuck. I don't want... You are a good guy, man. You're a good guy. I don't want anybody to kill you. Get to the room, get to the room. Hurry up, hurry up. Hurry up, yeah. Fuck, man. The Canadian want to kill you. I don't want to kill you, man. I like hamburgers. I like McDonald's. So, I will set you free, but I don't have the key. Okay, man? So, I'm sorry for that. I'm sorry for that. I don't have the key. So, okay. Luis, come here. Wait, wait, wait. Okay. No. What? Wait, what? Wait, what? One of my friends might have the key. Oh, my God. Your friend? Oh, no. No friend. No friend. Luis. I'm here, Luis. I'm here. I'm here. I'm here. Come here, Bemish. Okay, okay. Get inside the room, man. Get inside the room. Get inside the room, Bemish. Oh, get inside the room. Mata a zumbi aí. Mata a zumbi. Mata a zumbi. Get inside the room, Bemish. Oh, yeah. Okay. Bemish, I'm gonna make one question to you. Okay? Do you like Brazilians? Do you like Brazilians? I've never been raising my problems with them. Okay, man. One point to you. You seem like a good guy. So, after, after, after this answer, I just need to question. I just need to ask you one more question. Can you please press C to prove that you love me? Oh, oh, yeah, Bemish. Oh, yeah, Bemish. Fuck that, Bemish. Oh, my God. You are my favorite slave. Thank you, prisoner. Oh, go to Luis. Luis. Oh, my God. Tompy. Tompy. Oh, my God. Oh, 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 oh. Oh. Caralho, que putaria, velho. Genocídio aqui. Oh, my God. What the fuck happened here, man? I love you, man. I love you, man. I just want to prove my love to everybody, bro. What the fuck, Luis? Galera, que putaria. Viu o que deu? Viu o que deu? Get him, Pikachu. Pikachu, go. Go Pikachu, go. Putaria, loco. Oh, my God. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Get him. Get him. Pikachu, I'll kill you. Thank you, Tompy, for being my friend. Obrigado, Luis, por ser meu amigo. O Tompy morreu também. Morreu todo mundo, cara. Morreu geral. Um cara entrou de 12 e saiu matando todo mundo nessa porra. Caralho, que lavagem. Foi uma lavagem. Valeu, cara. Bom, então é isso, seus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, deixe seu curtir e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal para continuar acompanhando a série do H111 e de outros jogos que vêm por aí. Muito obrigado e um forte abraço. Tchau. Obrigado.